Você conhece as diferenças entre uma SCP, Sociedade em Conta de Participação, e uma SPE, Sociedade de Propósito Específico? Ambas são formas de estruturação societária, mas possuem finalidades e características distintas. A dica de hoje do Grupo Aprisco explica sobre essas diferenças. Olá, eu sou a Lucinéia Lima, CEO do Grupo Aprisco, e hoje trago para você dicas sobre o mundo do empreendedorismo. A SCP e a SPE são opções societárias muito utilizadas no mercado imobiliário. Sabe qual a diferença entre elas? Descubra qual a melhor estratégia para o seu negócio. SPE, Sociedade de Propósito Específico. É uma empresa criada para um objetivo específico. Funciona como qualquer empresa comum, com contrato social e vida útil determinada, recolhendo os tributos sobre as receitas. SCP, Sociedade em Conta de Participação. É uma parceria sem personalidade jurídica própria, dependente de um sócio ostensivo que administra, e os sócios participantes investem e compartilham os lucros. Os tributos recolhidos são pagos pelo sócio ostensivo. Os sócios participantes investem e recebem unidades imobiliárias, como lucro, sem impostos sobre a distribuição. A SPE é ideal para projetos específicos e estruturados, enquanto a SCP é flexível, focada na distribuição de lucros. Entender essas diferenças ajuda a tomar decisões estratégicas em seu negócio, sendo o primeiro passo para a excelência. E se você gostou da dica, entre em contato conosco, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima!